...de Navicello, atenção! Oi, dá da partida para o oitavo páreo. Clássico, Luiz Gorgel do Amaral Valente largou, escapado, andar e avante. Avança por dentro, hiper negro com Navicello pelo meio, tomando a segunda e tomando a ponta. Hiper negro corre em segundo, andar e avante, corre em terceiro. Fada dos dentes em quarto, em quinto, Aristocrático, em sexto, lá por fora vai aparecer Andromeda Lover. Desejado, quarto e em sétimo, oitavo, lá por fora aparece o Sr. Speed, nono, Freedom Forever. Em décimo, afastado, Pick Off Day, em décimo, primeiro, Mário da Fúria, passam da primeira para a segunda, metade da valente, Navicello por fora e por dentro, hiper negro, lutam pela primeira. Dois e três, andar e avante, corre em terceiro, em quarto, Andromeda Lover, em quinto, Fada dos Dentes. Na sexta, colocação, lá por fora, Sr. Speed, em sétimo, por dentro, desejado, quality. Com corre na curva, chegada, entram pela reta final do clássico, Luiz Gorgel do Amaral Valente, lá por dentro, hiper negro, ponteiro, meu corvo, um coro denteiro para Navicello, corre em segundo, avançando por fora e volta pela primeira, por dentro, hiper negro, por fora, Navicello, meu corvo do primeiro para a segunda, andar e avante, corre em terceiro, lá por dentro, desejado, quality, em quarto, há duzentos do vencedor na ponte, hiper negro, cá por fora, andar e avante, tomou a segunda, avança por fora, hiper negro, está brigando, tem um corpo inteiro de luz, vantagem, andar e avante, segundo, hiper negro, o ponto é bom, cruza a faixa final, primeiro para hiper negro, segundo para andar e avante, depois, desejado, quality, fada dos dentes, Navicello, Andromeda Lover, Mário da Fúria, pick up the ear, aristocrata, freedom forever, o resultado do oitavo páreo clássico, Luiz Gorgel do Amaral Valente, que acaba de ser disputado no hipódromo da gávera, lançamos a vitória para três, hiper negro. Grupo.